Música Oi minha gente, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou hoje, na feira do Posto Alto da Serra Vim aqui mostrar para vocês um pouquinho dos valores de algumas coisas aqui da feira E essa feira acontece dia de domingo E essa região aqui do Posto Alto da Serra faz parte da cidade de Paranatama Fiquem ligadinhos, meu gente, até o final do vídeo Música Minha gente, vou dar uma paradinha nessa barraquinha Para mostrar aqui para vocês quanto que é a carne aqui Pois é, apresentei aí para o pessoal, que o pessoal vai estar lhe acompanhando, viu? Todo canto Ai minha gente Aqui, Bom Conselho, Lagoa do Ouro Sim Todo domingo aqui no Posto Alto da Serra No sábado, no segundo a sábado, no Bom Conselho Nas quartas, na Lagoa do Ouro Pronto Eu vou dar para todos os meninos, não se inscrever no canal aí É minha gente O meu nome do canal? Vanessa Basílio Pode ir lá procurar, viu? Chegou lá para fazer a diferença aqui, viu? É, eu vou mostrar aqui, quando eu vim comprar Eu filmo novamente aqui, viu? Olha aí Tá quanto? Aqui Assim de jeito é 25 a 24, tá pessoal, viu? Olha aí, minha gente Quem é de fora O pessoal que vem aí, às vezes, visitar a cidade aqui de Paranatama Já Vem para cá É Minha de total E o lugar foi, bicho Melhor atendimento de preço da cidade É, eu concordo Eu ia passando aqui, foi muito simpático Atendeu bem Tá de parabéns, viu? Obrigado, Deus abençoe Pronto, Deus abençoe, viu? Vamos assistir o canal aí Tchau, minha gente Venham aqui, viu? E digam que foi por mim Aldo, viu? Procura Aldo aí Obrigado, viu? Marcos de Moê Serra Elé Procento daqui É, meu É, minha gente Olha aí Aí, olha Aqui a barraquinha Fica sempre aqui, né? O restinho do Monte Aurebe ali Fica aqui E agora eu vou aqui na barraquinha Da Alessandra Da Alessandra, né? O seu esposo Olha ela Pode chegar filmando Pode, né? Cheguei! Oi! Olha aí, minha gente O doce O melhor doce Que eu já vi Não é puxando saco de vocês não Que eu não gosto de puxar saco de ninguém não, viu? Eu não gosto de quebra-queixa Vou ser bem sincera Mas esse foi o único que eu comi e babei Olha aqui Cocada Bom pra gente levar pros paulistas, né? Quando vai fazer visita Se eu for, vou levar aqui Super indica A barraquinha aqui também Gente, é o Monte Aurebe Praticamente do ladinho ali da barraquinha do Loco Que eu mostrei também E o precinho bom também Olha aqui, minha gente Dez Tá barato demais Oxe, pois é Super E eu vou perguntar aqui os preços Pro pessoal vir aqui, viu? Com quebra-queixa Pronto Tá ótimo E aí, minha gente Olha, encontrei mais uma barraquinha aqui Pessoal, gente boa Vende tapioca, né? Olha aqui Isso é o famoso beiju Muita gente não conhece Quentinho Gostei Isso da indicação, Daniel Feito na hora Feito na hora Aqui é Pé de moleque A gente chama pé de moleque Mas tem outros nomes também, né? Olha que delícia Maravilhoso O beiju, pra quem não sabe É um pouco parecido com a tapioca Só que ele é feito O preparo diferente, né? Isso Aí aqui, como é o nome da barraquinha? O pessoal vinha aqui comprar? Da Bernadette Olha Vem aqui, minha gente Tá quentinho, viu? Deu água na boca Maravilhoso Dura muito tempo Será o beiju? Fala É pra viagem? É Dois dias É dois dias, né? É Agora Dura bastante Olha que maravilha, gente Ali tem a Massa também É tudo de um só? É Olha os pacotinhos aqui De massa Olha aqui a massa É quanto o pacotinho aqui? Seis Seis reais Tá ótimo o preço Um pacotinho de coco assim é quatro Bem preparadinho aqui, ó Pra quem quer levar pra viagem, né? O que a gente costuma levar pros parentes fora É uma boa indicação E ele explica direitinho a durabilidade A barraquinha também, ó Em frente ao mercadinho aqui de Luciano Não é difícil encontrar Tá um cheiro maravilhoso, gente Perfeito Obrigado, viu? Tô indo lá, obrigada Tudo de bom também Obrigada Outra maravilha aqui Que com certeza o pessoal, os pausistas, amam Quando vem pra cá É os bolos, gente Olha que os bolos maravilhosos aqui, ó De mandioca Esse é os preferidos da minha irmã Quando vem pra cá Olha, tem os bolinhos assim também Isso aqui Super macio E macaxeira É ótimo É quanto quilo, moça? É doce Super indica a vocês também Aqui, ó Mostrando aqui a localização da feira pra vocês Aqui é o Mercado de Luciano Como muita gente conhece aqui o ponto, né? E a feira, meu, gente É daqui Vai até lá Da frente É uma das maiores feiras aqui É a que permanece sempre cheia aqui na região Muitas feiras diminuíram depois da pandemia E essa daqui só cresce Confesso que é a feira que eu mais gosto aqui da região E aqui De frente, né? O posto de gasolina Bem fácil aqui o ponto E a BR fica logo ali Depois 4 BR 426 Então, ó As carretas passando ali na BR Não é difícil E realmente aqui, minha gente Olha É uma feira que vende de tudo Planta Roupa Aí, ó Coisa O pessoal da roça Ferramenta de trabalho, né? Tá vendo isso aqui, minha gente? O pessoal vende pra Vende inchada, né? Pra trabalhar Olha, calçada As ferramentas, como eu falei Deixa o calho E também essas partes aqui Que é onde vende os pastéis, né? Pastéis bem, ó Ali tem de tudo um pouquinho Um lanche pro pessoal Mais uma vez aqui em frente O mercado de Luciano Vou mostrar aqui pra vocês Olha Tem batata É como eu falo 50 banana 10 real É É baratíssimo Batata é 3,50 quilos, olha Sendo pra cá Tem um gastinho, olha O que que nós temos hoje? O que que nós temos hoje? O que é o nome de velho? O que é o nome de velho? E a média desses pacotinhos, gente Ali, ó De... Tempero, né? É tudo de 2 reais Ai Olha, é feijão de corda ali O feijão de corda O quilo ali na base é pra ter Na base não, né? De molhado É 8 reais, gente Ai, tá feira de banana O que mais tem aqui é a banana Já peguei Olha aqui na parte final da feira Tem mais barraquinha Caminhão ali de abacaxi Já se aproximando aqui da farmácia, né? O pessoal conhece uma farmácia de Serginho Mas tem outras farmácias também E Sericórdia Um montão de cachorro Não, não, não Ah, só maste Então, minha gente, já cheguei aqui em casa e eu gostaria de saber aqui o que vocês querem que eu volte lá na feira e mostre pra vocês os valores. Mas a base realmente é essa, é pacotinho, sabe, você que escolhe, tem de dois reais e também tem por quilo. É uma coisa bem diversificada, ao mesmo tempo, é a seguir na sequência de outras feiras também. E outra coisa também que eu não mostrei foi os valores dos salgados, coxinha, pastel, mas eu vou voltar lá de novo. Eu dividi o vídeo, né, pra não ficar tão longo. Volto lá, passo nas barraquinhas e compro. Outra coisa que eu sei que muita gente percebeu é que eu não comprei nada, né, só tava perguntando os preços. Porque eu não fui pra comprar, foi realmente essa intenção, mostrar os valores, né, senão eu ia falência se eu fosse comprar tudo que eu quisesse. Mas é isso, depois eu volto lá, vou comprar umas coisas também. E se vocês, vocês digam aí o que que querem saber lá dos valores, o que querem que eu mostre, que eu volto lá e mostre pra vocês. Também tô devendo de mostrar mais um pouquinho do posto Alto da Serra, a pedir de algumas pessoas. Mas tá aí, né, minha gente, um passo a mais, já foi um vídeo mais explicativo um pouquinho da feira. Que eu acho a melhor aqui da região, pelo menos é a minha opinião. E compartilhem aí com colegas, familiares, que eu vou agradecer de coração. Obrigado mais uma vez pela atenção de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!